A gente está muito feliz da BRF ter recebido esse prêmio. A gente fez um esforço muito grande ao longo de toda a pandemia para manter os projetos em andamento, mas principalmente entender essas grandes movimentações que vêm com hecatombes como tem sido essa pandemia da Covid-19, nos hábitos, na forma como os consumidores consomem, nas compras, em todo o processo de inovação e principalmente em como a gente cuida das pessoas, tanto as que estão dentro como as que estão fora da companhia.